Música No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre cuidados com exposição ao sol. Em pleno verão, homens e mulheres gostam de estar com aquela cor bronzeada e muitas vezes acabam exagerando. E não é só a pele que precisa de cuidados, os cabelos também. Bem, para falarmos mais sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a médica dermatologista Ana Paula Machado. Olá doutora, boa noite. Obrigada pela presença. Imagina, obrigada a você. Vamos começar falando sobre bronzeamento mesmo, né? Essa cultura de se expor ao sol para ficar com aquele bronzeado. Faz mal a pele, doutora? Faz mal a pele. Não existe pele bronzeada saudável. Nós temos um mito de que se nós vamos cada dia tomar um pouquinho sol, sempre com muita proteção, para ter aquele bronzeado saudável, né? A pele não vai sofrer. E isso não é verdade. A pele sempre vai sofrer. O que não vai acontecer serão as queimaduras solares, né? Porque queimadura solar acontece quando você reduz essa proteção. Mas o bronzeado, esse tom mais escuro da nossa pele, é uma maneira que o nosso corpo faz para se proteger do sol. Então, ele tenta se proteger bronzeando. Esse sol, essas radiações ultravioletas, elas vão gerando várias reações químicas, que vão liberando vários radicais livres. E isso vai, sim, fazendo envelhecimento precoce, flacidez de pele, manchas e também o câncer de pele. E há alguns anos, né? Câmeras de bronzeamento foram proibidas aqui no Brasil. E uma alternativa que tem feito bastante sucesso é o bronzeamento a jato. Esse tipo de bronzeamento, né? Sem exposição solar e sem câmeras de bronzeamento a jato, faz mal também a pele ou não faz? É a nossa alternativa menos agressiva, né? Realmente, essas câmeras de bronzeamento não podem mais ser utilizadas no Brasil, porque aumentam muito o risco de câncer de pele. E o que nós geralmente orientamos é utilizar ou bronzeamento a jato, desculpa, ou bronzeamento a jato, ou então os autobronzeadores, ou então essas maquiagens, né? Que tem o efeito de iluminador, que tem esse efeito de bronze, né? Que daí não são agressivas à pele. São menos agressivas, né? Elas podem desencadear dermatite de contato, alergia, mas isso, comparado com o risco de um câncer de pele, envelhecimento, é muito menor, né? Geralmente a gente pede para se evitar áreas mais sensíveis, né? Então mucosas, então olhos, região próxima de lábio, nariz, né? Outras áreas, áreas mais íntimas, é interessante evitar, mas realmente é a nossa melhor opção, né? Para se ter uma pele com esse tom um pouquinho mais escuro e saudável. E quando a gente fala sobre o uso do protetor solar no dia a dia, né? Mesmo quem não se expõe ao sol durante o trabalho, por exemplo, precisa usar o protetor? Quem trabalha em escritórios o dia inteiro fechadinho, precisa de protetor? Precisa. Nós sempre pensamos, ah, eu fico aqui fechada o dia todo, né? Primeiro que você vai até o seu trabalho, né? Você sai da sua casa, vai caminhando, vai dirigindo, então você vai ficar exposto enquanto você vai, né? É claro que a radiação é muito menor do que um dia de praia, por exemplo, né? Mas você fica exposto, então você precisa se proteger nas áreas que estão expostas. Então, por exemplo, face, pescoço, mão, se você está usando uma blusa de manga comprida, né? Além disso, essas próprias luzes artificiais, elas emitem algumas radiações que nós já sabemos, que são luz azul, radiação ultravioleta, que fazem mal para a nossa pele também, né? Principalmente para quem já tem melasma, essas outras manchas que qualquer luz faz mal, né? Então, a gente realmente precisa utilizar o filtro solar diariamente. E lembrar de reaplicar. Lembrar de reaplicar, né? Tá certo, né? Como escolher o fator de proteção adequado? As pessoas, às vezes, têm dúvidas, porque a gama, a variedade de marcas e de fator de proteção é muito grande. É muito grande. E às vezes as pessoas, né, quando chegam lá para comprar, não sabem qual escolher. Qual escolher, isso aí. A Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza que nós devemos utilizar pelo menos um fator 30, tá? Desse fator 30, pelo menos a gente tem que ter uma proteção UVB, que é esse fator 30, e uma proteção também UVA, que é essa radiação UVA, essa radiação que fica durante todo o dia. E a UVB é a radiação que fica das 10 da manhã às 4 da tarde. Essa radiação UVA tem que ser mais ou menos um terço da radiação UVB. Só que quem tem a pele muito clarinha, quem tem história na família de câncer de pele, quem tem algumas dermatites desencadeadas pelo sol, quem tem algumas manchas, como eu já citei, o melasma, necessitam utilizar fatores de proteção maior. Então, a nossa região, uma grande maioria tem a pele mais clara, né? Tem história familiar de ter tido câncer de pele. Então, o que eu geralmente falo no meu consultório é fator 50 pra cima, pra nossa região aqui. E sobre os cabelos, doutora? A gente se preocupa muito com a pele e normalmente acaba esquecendo dos cabelos. Quando a gente vai se expor de uma forma prolongada ao sol ou mesmo no dia a dia, os cabelos também precisam de proteção solar? Os nossos cabelos precisam de proteção, assim como a nossa pele. Teve alguns artigos, foram recentemente publicados e mostraram que pessoas loiras e castanhas, que são submetidas a uma radiação no dia a dia do sol, a radiação ultravioleta agride mais o fio do que chapinha. Nossa! Então, realmente os fios necessitam de proteção. Existem algumas brumas, existem alguns produtos que já têm proteção, esses produtos Livon, que nós chamamos, né? Então, a gente realmente precisa proteger. Não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer nenhuma parte que fica exposta. Tá certo. Sobre os cuidados com exposição solar, a entrevistada de hoje foi a médica dermatologista Ana Paula Machado. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Imagina! Obrigada a você. Boa noite. Boa noite.